Outro caso relacionado à violência em família foi registrado no vale do Jequitinhonha. Foi o seguinte, um rapaz de 20 anos, ele foi preso por agredir a companheira de 17... 20 suspeitos de agredir a companheira de 17 anos na cidade de Capelinha. É, o suspeito ainda invadiu uma igreja para tentar escapar da prisão. Mas foi preso. Será que estava tendo culto lá? É isso, pouco importa também se era culto ou missa, né Miguel? Mas agrediu não sei o que, não sei o que e correu para a igreja, hein Miguel? Foi isso mesmo, Nico. E se alguns vizinhos não interviessem, a situação poderia ter sido pior. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz chegou à casa bastante agressivo e embriagado e começou a desentender com a companheira dele. O desentendimento avançou para as agressões. A mulher foi agredida no rosto, foi agredida em outras partes do corpo também, com chutes e tapas. E depois disso, o homem pegou uma faca, tentou agredir a companheira e também um adolescente de 14 anos, que segundo o boletim de ocorrência, é cunhada dele. Alguns vizinhos perceberam a situação, entraram à residência e conseguiram separar. Foi nesse momento que o homem correu e escondeu dentro de um templo religioso. Alguém viu, a polícia militar foi acionada, entrou no templo religioso e prendeu o homem. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil na cidade de Capelinha, Nico, no vale do Jequitinhonha. Eu volto com você. Já pensou, Miguel, você lá na igreja orando, rezando, Miguel, por nós, para Deus abençoar nós, multiplicar nossas forças, que até cheio de olho gordo em cima de nós, né? Cheio de gente falando mentira também com o nome da gente para a rua fora. Sabia, Miguel? Pessoa fala mentirada. Hoje eu fiquei sabendo, uma pessoa contou uma mentira com o meu nome. Mas à tarde eu vou procurar ela para falar, ó, que mentira é essa aí, ó? Aí você estava lá orando, Miguel, chega o sujeito correndo. Eu, hein? É, Miguel, não está tendo paz nem dentro das igrejas, mas misericórdia. É, Miguel, não está fácil, não. Passo para a Capelinha, Miguel.